Agora eu vou tentar subir em cima da pedra de doutor Oswaldo Oswaldo Ribeiro aqui na zona rural de pedras de fogo Vou colocar o microfone aqui Estou fora de forma, viu? Olha aí, a pedra de doutor Oswaldo Olha aí, doutor Oswaldo ali, filma aí Bruno, olha aí, doutor Oswaldo Olha aí, bada bacabruno O Cristo Redentor de pedras de fogo Vamos embora É a pedra do rei, doutor Oswaldo Ribeiro Valeu Bruno, um abraço